Presidente, quero cumprimentar então os nossos sabatinados de hoje, o doutor Antônio Saldanha Palheiros, o doutor Joel Pacionic, sejam bem-vindos aqui nessa comissão, também o nosso presidente José Maranhão, nossos colegas e colegas senadoras. Eu tenho duas perguntas iniciais dirigidas aos dois sabatinados e depois uma individualmente para cada um. Vou passar a ler então as perguntas. O direito de acesso à justiça é um dos mais caros e fundamentais ao pleno exercício da cidadania no Estado Democrático de Direito, de modo a constar expressamente no rol do artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no seu inciso 35. Por sua vez, foi a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, responsável pela inclusão do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, a fim de positivar no texto constitucional o direito fundamental à razoável duração do processo judicial e administrativo. direito esse que igualmente se extrai do princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva do artigo 5º da linha 54 da Constituição Federal. Em seminário organizado pelo Conselho da Justiça Federal para discutir o tema da lentidão da justiça brasileira, averigou-se haver cerca de 100 milhões de processos judiciais transcrições judiciais tramitando atualmente no país e defendeu-se, então, a mediação e a arbitragem como meios de reduzir esse assoberbamento do judiciário. Nesse sentido, e tendo em vista os princípios constitucionais e supracitados, qual é a opinião de vossas excelências sobre, então, a mediação e a arbitragem e sobre a morosidade que acontece aos processos judiciais? O que poderia ser realizado a fim de se efetivar o direito fundamental ao pleno acesso à justiça? A segunda pergunta que é comum aos dois sabatinados é o seguinte. A judição constitucional mostra-se como peça capital na manutenção do princípio da separação dos poderes e dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. preceitos esses imperativos na conformação do direito do Estado Democrático de Direito a partir da segunda metade do século XX. Nesse sentido, exerce o poder judiciário um papel ímpar na defesa dos direitos fundamentais e, principalmente, dos interesses das minorias, dado o caráter contra-majoritário de boa parte de suas decisões. O que se reforça ainda mais no contexto do chamado ativismo judicial? Nesse contexto, qual é a opinião de vossas excelências sobre o papel desempenhado pelo poder judiciário na garantia dos direitos fundamentais e na defesa dos interesses dessas minorias? Uma pergunta agora direta ao doutor Joel. Muito em breve entrará em vigor o novo Código de Processo Civil, o CPC, e qual é a expectativa de vossa excelência em relação ao impacto do novo regramento na celeridade do judiciário, em geral, e se do STJ em particular? Em algum ponto, vossa excelência entende que a nova legislação processual deixa a desejar. Se em algum ponto, vossa excelência acha que a nova legislação deixa a desejar. E o que vossa excelência achou da recente alteração que trouxe de volta o duplo juízo de admissibilidade dos recursos especiais? Doutor Antônio Saldanha Palheiros, a seguinte pergunta. Consta no seu currículo, VIT, que vossa excelência já foi presidente da Comissão de Aperfeiçoamento e Qualidade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2013, fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, poderia, vossa excelência, esclarecer aos membros dessa comissão as principais atividades devolvidas naquele colegiado? Que desafios, na sua opinião, o Supremo Tribunal de Justiça enfrenta atualmente nessa seara? E quais as experiências positivas do TJ do Rio de Janeiro poderiam ser absorvidas por esse tribunal? Então, presidente, seriam esses meus questionamentos aos dois sabatinados. Muito obrigado. Caro senador Blairo Maggi, meus cumprimentos. A primeira pergunta, vossa excelência aborda com muita propriedade a questão da monosidade da justiça, das modificações introduzidas pela Emenda 45, principalmente quanto à exigência constitucional da razoável duração do processo afora todos os mecanismos de acesso à justiça. A realidade que se apresenta hoje é realmente, assim, preocupante, porque nós vemos o Poder Judiciário em todas as suas esferas assoberbado de processos, talvez muito isso fruto de uma cultura da litigiosidade que predomina no Brasil. Nós temos um dos maiores índices de judicialização de processo no mundo, se compararmos com outros países, outros sistemas. Sem dúvida nenhuma, o Brasil hoje é o campeão. Nós temos que enfrentar, penso, essa questão justamente com esses meios alternativos de solução, de controvérsias, como mediação, arbitragem e conciliação, que nos países desenvolvidos são muito utilizados. Nos Estados Unidos, por exemplo, muito se utiliza da mediação, ou seja, não se vai ao judiciário, porque também o acesso à justiça nos Estados Unidos é muito caro também. Então, isso, mas para a cultura dos americanos isso funciona. Eu acho que realmente, para nós, para o sistema brasileiro, nós teríamos que fortalecer, evoluir nos mecanismos alternativos de composição de litígios, arbitragem, conciliação e mediação. Não sei se o excelente está satisfeito. Senador, presidente, o acesso à justiça tem sido realmente um desafio de possibilitar a todos da população se valer do poder judiciário para a delimência de conflitos. Isso tem sido um desafio e o legislador constituinte tratou de enfrentar essa situação com disposições muito claras, criando mecanismos de acesso à justiça, consolidando a cultura dos juizados especiais. Mas enquanto o legislador constitucional criou mecanismos, até eficientes e bastante consistentes, de acesso à justiça, entendo eu, senador, que não conseguiu dispor de mecanismo de escoamento desse acesso à justiça. Então, o que nós verificamos? E a resposta a essa pergunta do acesso à justiça já vai ao encontro da minha atuação como coordenador da Comissão de Qualidade do Tribunal. O que nós verificamos, e verificamos isso com muita nitidez, é que, não obstante esses mecanismos que estão sendo desenvolvidos e muito prestigiados pelo Superior Tribunal de Justiça de composição de conflitos, mecanismos alternativos de composição de conflitos, mediação, arbitragem, etc., nós verificamos que os pontos, quer dizer, mais delicados e o ponto nevrálgico do congestionamento judicial são as relações de consumo. Então, no Rio de Janeiro, eu não posso retratar o restante do país, mas acredito que seja, que haja um paralelismo nessa situação. No Rio de Janeiro, as relações de consumo ocupam e significam mais de 65% dos processos. 65% dos processos. Isso é uma coisa dramática, mas nos dá, nos aponta o caminho a trilhar. Se nós conseguirmos sanear as relações de consumo, o judiciário vai se desafogar e vai ter uma gestão mais eficiente, mais precisa, mais eficaz. A gente verifica também, senador, que as relações de consumo, em sua grande maioria, elas são exercidas através dos juizados especiais. E a judicialização dos juizados especiais é enorme, imensa. Exatamente por quê? Porque é de graça. E isso fomenta a cultura da judicialização. Não que não devesse ser, mas devemos encontrar mecanismos alternativos para esse tipo de reclamação, quando o consumidor não recebe o tratamento adequado do seu fornecedor. Verificamos ainda que, dentro das relações de consumo, uma parcela bastante considerável de congestionamento diz respeito aos serviços públicos. Então, por que não se criar? Porque já estão criadas. Eu acho que o nosso papel aí, senador, presidente, é exatamente buscarmos a eficiência daquelas instituições que já foram criadas para sanear essa situação, que são as agências reguladoras. Se um consumidor tiver um problema de energia elétrica com seu fornecedor e puder ir à ANEL e obter um resultado satisfatório, ele não vê o judiciário. Tem um problema de telefonia e vai à ANATEL, um problema de fornecimento de água, um problema de saúde. A ANS teria que prestar esse tipo de auxílio, esse tipo de saneamento, exatamente para que possamos tirar do judiciário e deixar o judiciário concentrado nas questões controvertidas de maior relevância. Entendo que esse pode ser um caminho. Por outro lado, quer dizer, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando identificamos esses pontos de convergência, de estrangulamento, se criou essas comissões. E essas comissões, tanto do Juizado Especial quanto da Comissão de Qualidade, ela exatamente identificava quais eram os segmentos, e dentro dos segmentos, quais eram os juízos que estavam com a tramitação de processo congestionada, e nós fazíamos mutirões. Quer dizer, os juízos que estavam com o seu serviço em dia podiam se habilitar e iam trabalhar naqueles juízos que estavam precisando de auxílio de reforço. E com isso conseguimos um resultado bastante positivo. Para o meu gáudio, para a minha alegria, eu tenho aqui presente dois, três juízes do Estado do Rio de Janeiro que trabalharam comigo nas comissões de Juizidades Especiais e na Comissão de Qualidade. A doutora Renata Gil, que hoje preside a Associação de Magistrados, a doutora Marcia, que hoje está nas turmas de recursosais, e doutora Alexandre Sino, que também está na turma de recursosais do Juizidades Especiais do Estado do Rio de Janeiro. E tivemos resultados, assim, bastante significativos. Nos Juizidades Especiais, nós tínhamos audiências marcadas para dois anos adiante, conseguimos reduzir a mais remota para três meses. Conseguimos que as turmas de recursosais julgassem em 15 dias, com gestão. Então, entendo, senador, entendo, presidente, que a par do conhecimento técnico-jurídico, que efetivamente é o mais destacado, é o mais relevante para o exercício da magistratura, o aprofundamento na gestão judiciária é fundamental. Porque a gestão, tudo é gestão. Então, se nós conseguirmos exercitar, nos traz muito orgulho também o fato de, através desses mecanismos que nós conseguimos identificar, nós hoje temos reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como um dos mais eficientes da federação. Então, a par de facilitar o acesso à justiça, os juizados especiais são abertos, temos juizados espalhados por todo o Estado, na cidade do Rio de Janeiro temos juizados em todos os bairros, a gente efetivamente deu acesso à justiça, conseguimos um resultado relativamente eficiente para escoar. Mas acredito eu, repetindo, que não é o suficiente, porque as ações se avolumam e a facilidade de demandar está fomentando essa cultura da judicialização. E nós temos que reverter esse processo. E, quer dizer, a par da atuação do judiciário, cabe efetivamente aos senhores, que são os nossos legisladores, identificar esses mecanismos e disponibilizar uma legislação eficiente que nos permita uma atuação mais efetiva dessas agências reguladoras em relação às ações dos serviços públicos. Obrigado. O que faltou, o doutor Joel, me responder sobre a questão da alteração que trouxe de volta o duplo juízo de adicimibilidade. Esse faltou. Mas antes de vossa senhoria falar, acho que a questão que o doutor Saldanha, Antônio Saldanha, coloca, da judicialização, esse é o grande mal que nós temos no país hoje. Tudo vai para a judicialização. E para quem já passou pelo Executivo, como eu passei, o senador Anastasia está aqui, outros que já foram governadores, na verdade, hoje os gestores, com medo dos processos que vêm pela frente, das reclamações de Ministério Público, qualquer decisão que você venha tomar, em muitos momentos, até para se ter um pouco de tranquilidade, deixa-se que se vá para a justiça. Quer dizer, quase como uma última palavra. Então, coisas que o Executivo poderia tomar de decisão, de escolher um caminho a ser tomado, muitas vezes ele não o faz, porque vai ter que responder lá pela frente depois, porque o Ministério Público, ou o membro do Ministério Público, tem uma opinião diferente da sua. Então, esse é um ponto, e vossa senhora tem toda a razão, de que essa questão da judicialização no Brasil está virando uma coisa assim, sem fim. E vai ser sem fim, porque nós não vamos dar conta disso. Então, também concordo absolutamente que a decisão das mudanças está aqui. Não são, com vossa excelência, que são aqueles que julgam aquilo que nós já escolhemos de fazer aqui. Então, quero agradecer a sua resposta e desejar que tenha muito êxito, como teve até agora na sua carreira, e tenho certeza que o STJ está recebendo um bom ministro, assim como o doutor Joel também, que está chegando, e depois eu não voltarei a falar. Quero agradecer também a presença dos demais ministros do STJ que estão aqui acompanhando essa sabatina. Aliás, eles têm sido, sempre têm vindo aqui, que quando tem um membro ou alguém pleiteando, chegar a esse tribunal. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Joel Passiornik. Obrigado, senhor presidente. Senador Blairo, a pergunta de vossa excelência é sobre o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 2015, que trouxe diversas inovações que eu creio todas, após uma longa discussão no Parlamento, devem trazer medidas efetivas que visem a corrigir alguns problemas, algumas distorções que nós enfrentamos no dia a dia. Creio que não podemos dizer que seja um código que vai, de uma hora para outra, transformar o poder judiciário, que vai trazer, como se em passe de mágica, nós tivéssemos, a partir de um código, imprimir o quê? Uma mudança tão sensível. Mas, até aproveitando a pergunta, as colocações que o desembargador Saldanha fez, eu acho que o código, com o prestigiamento de outros institutos como soluções alternativas, quer por arbitragem, mediação, conciliação, ou quer mesmo pela efetivação do poder de agências, enfim, mas eu acho que ele, de um modo geral, será muito bom para esse problema. Especificamente, quanto à questão da mudança através da lei 13.115 de 16, não, a lei, perdão, lei número 13.256 de 2016, que já fez uma alteração no código, que me parece bastante prudente, porque a redação original era transferir única e exclusivamente aos tribunais superiores, no caso, STJ e STF, o juízo de admissibilidade de recursos especiais, recursos extraordinários. essa modificação, como eu disse, de devolver aos tribunais de apelação, vamos dizer, de um modo geral, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, esse juízo de admissibilidade, que já vem sendo exercido a longo tempo e com bons resultados, eu acho que é uma medida, sim, é extremamente importante, extremamente salutar, porque, com certeza, isso traria, a redação inicial, traria uma sobrecarga imensa ao já trabalho hercúleo que se deposita hoje sobre os ministros do STJ e do STF. Se se tivesse que exercer este juízo de admissibilidade em um primeiro momento, isso traria muita dificuldade para as Cortes superiores. Então, esse duplo juízo, esse juízo inicial, mantido nos tribunais de apelação, e essa segunda oportunidade de revisão me parece ideal.